A Semana Nacional de Conciliação iniciou hoje em Porto Alegre com o objetivo de resolver processos judiciais com mais agilidade. No Rio Grande do Sul, 19 locais estão recebendo as rodadas de negociação do mutirão. As lágrimas no rosto de Camila são de preocupação. Por falta de pagamento, ela e o marido podem perder a casa financiada pela Caixa Econômica Federal. Por isso, buscaram por meio da conciliação da Justiça Federal um acordo junto ao banco para quitar a dívida. Eu me desempreguei e daí como eu não faço parte do arrendamento, que tem uma cláusula de desemprego, caso ela se desempregasse, mas ela agora está autônoma, daí tem esse seguro que cobre algumas prestações. Como eu não sou vinculado ainda, daí não cumpriu as prestações com o meu desemprego. As audiências acontecem de forma simultânea no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania da Justiça Federal. São quatro mesas de negociações, conduzidas por conciliadores voluntários. Ao longo desta semana, a Justiça Federal em Porto Alegre vai realizar mais de 200 audiências. São rodadas de negociações envolvendo principalmente matérias como financiamento estudantil, financiamento habitacional, multas aplicadas pelo Inmetro e seguro-desemprego. O mutirão faz parte da 11ª semana da conciliação promovida pelo Conselho Nacional de Justiça. Mais de 2.500 processos judiciais da região sul do país entrarão em pauta. Nós temos conciliações aqui durante o ano todo. E nesta semana, ela é condensada o número de audiências para servir de um chamamento maior à população para tentar demonstrar também a importância que tem a conciliação, seja para a Justiça, seja para as partes. Para a Caixa Econômica Federal, uma das principais autoras e demandadas dos processos judiciais, a conciliação é a melhor forma de chegar a um consenso. É um processo que, em regra, ele se arrastaria por meses ou anos e com a conciliação ele se abrevia, seja do lado da Caixa como ré, seja do lado, se espera, da Caixa como autora. No final da audiência, a Camila e o marido chegaram ao acordo favorável com o banco. No lugar do choro, um sorriso e a sensação de alívio. Podia ter sido um pouquinho melhor, tendo em vista o projeto que a gente participa, projeto para pessoas de baixa renda, mas acabou sendo satisfatório.